Chegando ao fim de ano, as estatísticas começam a mostrar como foi o desempenho do ano. O desempenho do ano superou os pessimistas e superou até os realistas. Quem previa que o Brasil iria crescer menos de 1% errou. O Brasil vai crescer mais de 1%. O Brasil está saindo da pior recessão da sua história. E não é por causa de governo, digamos. O governo fez lá a sua parte. Mas depende muito é de nós. Está na hora de acabar com essa história de ficar esperando por governo. Está na hora de acabar. O mundo inteiro já não acredita mais no Estado gordo, inchado, lento, que atrapalha a vida das pessoas e das empresas. No momento em que o governo permitir, enfim, porque o governo é a nação organizada, O Estado significa um monte de leis para organizar, para que os direitos sejam respeitados, para que os infratores sejam punidos. Está na hora de libertar também aqueles que desejam enriquecer, crescer, faturar, empregar, lucrar e distribuir melhor a renda. O Estado não é um bom distribuidor de renda. Ao contrário, o Estado é um concentrador de renda. Tanto que a gente está vendo aí que aqueles que trabalham para o Estado ganham melhor que os outros que não trabalham para o Estado. Que diabo é isso? Que o Estado deveria distribuir renda, se ele concentra renda. Se as pessoas estão pagando impostos para sustentar o Estado e o Estado não presta os serviços necessários para que as pessoas tenham mais bem-estar. É infraestrutura, saúde, educação, segurança pública. Deixar um Estado desse jeito, gordo, inchado, lento e mal prestador de serviços públicos. Agora, nesse novo governo, nessa política liberal, liberal de um lado, do lado econômico e conservadora do lado de costumes, o governo, o presidente Bolsonaro me disse outro dia, Paulo Guedes tem inteira liberdade para fazer a sua política econômica. Nós estamos liberando as empresas, as pessoas para crescerem, para lucrarem, para criarem empregos e para pagarem melhores salários. Esse é o Brasil que está terminando um primeiro ano dessa revolução. Essa revolução liberal barra conservadora. Conservadora na recuperação dos valores morais, valores éticos, que foram rasgados, conspurcados, afundados e quase enterrados por governos anteriores, que tentaram destruir a família, os valores morais, os costumes, aquilo que dignifica a pessoa humana. Ainda neste 25 de dezembro, no Mosteiro de São Bento, eu ouvi o celebrante da missa de Natal falar sobre o significado do significado do significado da dignificação da pessoa humana. Se Deus resolveu nascer entre os humanos, que são todos irmãos, ele foi lá embaixo para se tornar também um humano, dignificar a pessoa humana. E durante décadas, aqui no Brasil, se puxou para baixo essa dignidade da pessoa humana. Com a corrupção, com a jogar o lixo, jogar no lixo os costumes, a família, o matrimônio, as condições humanas, o respeito à pessoa humana, tudo isso foi jogado no lixo. E agora está se recuperando, felizmente. Essa é a minha mensagem de Natal, ainda com o espírito, do dia 25, quando se comemora o aniversário, aniversário número 2019, do nascimento de um revolucionário, que veio dizer que o amor é o mais importante dos mandamentos. De Brasília, Alexandre Garcia.